Gente, hoje a gente vai pegar e vai dar um passeio aqui dentro do shopping, que é o Shopping Barra. Muito bom, bem bonito, olha o tamanho dele. E hoje vocês vão conhecer porque eu tô em busca de tripé, entendeu? Barra Shopping Sul, acho que é isso o nome. Olha como ele é bem grande, ó, tem essa parte toda aqui ainda. Tá vendo? Ó. Olha só, eu vou tentar chegar aqui um pouco mais longe e vou abrir aqui a câmera pra vocês verem, ó. Olha como ele é bem grande. Acompanha aí, já deixa o like, se inscreva no canal e se torne membro para acompanhar os feitiços do canal. Boa tarde, gente. Hoje eu tô sem barba, ó. Cabelo tá lavadinho, tudo numa boa. Hoje a gente tá no shopping, né, pra procurar tripé. Eu estive na loja agora da... Que vende produtos da Baseus. Se você não conhece produtos, Baseus é muito bom, né? E aí, como eu já tô indo embora já pro Rio, eu tô procurando um tripé. Entendeu? Tripé bom. Entendeu? E aí, tô dando uma olhada, vou dar uma olhada no shopping todo. Depois eu vou fazer uma escolha do lugar aonde eu vou comprar. Entendeu? É isso aí. Parece até que eu tô com maquiagem. Que a barba fica bem clara, sabe? Pegou sol no resto e... E aqui ficou claro. Nossa, não é espinha. Mas é isso. Vamos dar uma volta no shopping. Aqui, gente. Vai entrar no Fast Shopping Lifestyle. A gente vai dar uma olhada aqui, ó. Nas paradinhas que tem. Já vi que tem uns carregadores. Os carregadores de iPhone, ó. A gente tá atrás de tripé. Nenhum tripé, né? Pô, aqui tem muita parada legal. Ó o computador, gente. O que é isso aqui? O que que é isso aqui? Caixa de som? Eu acho que é uma caixa de som. Tenho quase certeza que é. Ligador. MagSafe iPhone. É, essa é a caixa de som, sim. É caixa, ó. Caixa acústica. Ué, muito louco isso. Bem estranha. Olha que gracinha. Pra você acompanhar os bandidos. Ó. É um computador, né? Olha. Era um controle, na verdade. É, tem outra aqui, ó. Essa é pequenininha. Olha que gracinha. Essa aí é boa. Tá caríssimo isso aqui, ó. Olha o valor. Sete mil. E aqui, que nem o que disse, fica esse poço. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada pra saber. Ó, o i7 da Evo, Intel. Galaxy ProBook. Pelo valor, dez mil. Olha, gostei dessa tela aqui, ó. Curvada. Bonito. Caixa da JBL, tá vendo, gente? Ó, mais uma pequenininha. Olha que gracinha. Olha. Muito legal. Botar isso aqui em casa, pra controlar a casa toda. Ó. Ó o bonito do S21 FE. Tem uns bonecos aqui, ó. Vendendo também, tá vendo? Mais celulares ali. Mais algumas... Coisas. Isso aqui é um notebook muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Jesus. Não, até que esse aqui é o i7, né? Então não é tão ruim assim. Não, falei que esse é ruim. Não é tão ruim, não. Pensei que era, né? Não. E não. É bom. Dá pra usar. É porque tem um desses aqui vendendo lá no Grande Rio, no shopping lá do Rio de Janeiro, que não é lá essas coisas. Ó. Mais um notebook aqui, ó. O i7. Né? Asus. VivoBook. Bonito esse. Bem bonito. Bem bonito. Mouse da Logitech, ó. Microfone. Gente, esse microfone aqui é um luxo, hein? Olha. Da Bluey. Nossa. Essa empresa é muito boa. Muito boa mesmo. Ele é de... Não sei se ele é de... Vamos ver. Ó. Parece que a entrada dele é de entrada de USB antiga. Né? E é entrada de fone normal. Mas a Blueyette é muito boa essa empresa. Muito boa mesmo. Tem coisa aqui pra você montar... Montar o seu próprio... Ah, o celular dobrável. Ah, o celular dobrável, gente. Ah. Voltou a moda de celular dobrável, né? Isso aí. A gente vai dar uma olhada mais em outras coisas, porque tem mais coisa pra lá, ó. Tem bastante paradinha pro lado de lá, né? As impressoras pra lá também. Isso aí. Gente, a gente vê esses tripés aqui, ó. Tem esse aqui e tem aquele ali, entendeu? Só que não vale a pena não, porque é muito leve. Entendeu? Ele é muito leve, ó. Entendeu? Não tem sustância pra aguentar alguma coisa pesada, entendeu? E esses daqui, ó. Quebra muito fácil. Não vale a pena. Vamos procurar mais pra gente achar outra coisa. Entendeu? Olha lá, gente. Tem uma loja aqui, ó. Que é só da Nespresso. Olha só. Olha a quantidade de cápsula que tem pra lá, ó. Muita cápsula, cara. Tudo. Ele pra comprar uma máquina da Nespresso. É. Vamos entrar agora aqui na leitura, gente. Pra ver se tem uma paradinha nova. Porque eu já tô cansado da leitura lá do Rio de Janeiro. Nunca chega um tarô novo. Olha aqui, ó. As canecas que tem, ó. Ó. Só falta aquele... Tu já viu um que aperta assim, mexe o café? Uhum. Só que eu acho que é bem difícil. Não tem. Mais fácil daquelas lojas de subinita. É. Ó. Também, ó. Santinhos. É, vai mesmo. Esse aqui é bonito, hein? Olha. Parece que é feito na máquina 3D. Outro aqui também, ó. Mas não tem. Gente, tem uma caneca que você aperta assim, ela mexe o café embaixo. Tá vendendo no Mercado Livre. Eu não comprei ainda por causa do fato de ser do Mercado Livre. Mercado Livre demora pra chegar. Meu Deus do céu. Uma coisa. Gente, eu vi aqui que os oráculos, sabe? Tudo igual. Mesma coisa. O Pedro até se interessou por esse aqui, ó. Eu achei que era ruínas mesmo. Não, é ruínas mesmo. Você acha que o troço é isso aqui, ó. As ruínas são assim, bonitinhas, de madeira? Isso é uma porcaria. Troço de MDF, mal feito. Entendeu? Não vale a pena. Entendeu? Olha isso aqui, ó. Que isso? Acredito na sua própria magia. Ai, meu Deus do céu. E é tudo da mesma. É, tudo da pensamento. Loja pensamento, vocês deviam tomar vergonha na cara. Vocês fazem uns baralhos tão ruins. Aqui, ó. Pensamento, ó. Horrível. Horrível. Ó, vamos ver esse aqui. Dá pensamento? Também, ó. Tudo são troço feito pra vender logo. Rápido. Aqui, ó. Tarô dos Orixás. Ó, pensamento. Não vale a pena. Você pega aqui, ó. Já sabe, ó. Não vale a pena. Pensamento também. Orixá Exu. Ai, meu Deus do céu. Olha, é um mistério do Exu. Não, não. Mas vê só o nome de quem fez esse livro. Ó. Já sabe. Nem vou mostrar. Só o primeiro nome. É, só o primeiro nome. Vai pegar direito, doutor. Ai, Jesus. O louco. O louco. Quando vê que o louco... Ó, a Bíblia do Tarô. Ó. Pensamento. Aqui, ó. Um dia, quando a pensamento mostrar que ela tá melhor, aí eu paro de falar mal dela. Aqui, a chave de Salomão. Ai, meu Deus do céu. Tem. Tem. A chave de Salomão. Ai, Jesus. Claro, nunca será, né? Nunca. Aqui, a maçonaria. Instrução de mestre. Ai, meu Deus. Nem precisa virar mação. Bonito. Esse aí, eu tenho esse livro. A Cristina pegou pra ler e até hoje não me devolveu. Deve nem ter lido a primeira página. Ó, Marcelia. Isso aqui tá até bonito. Ó, isso aqui é bom. Isso aqui, ó. Ó. Nem sei de qual é. Luz da Serra. Mas isso aqui, ó. Bom, hein? Esse aqui é bom. Mas isso aqui não é um pra jogar. Entendeu? É... Não, você puxa as cartinhas aí e vem umas mensagens informando. Entendeu? É, tem coisa nova aqui. Essa mesma loja lá do Grande Rio, não tem muita coisa, não. É. É, que eu ganhei também. O menino que comprou é dos Estados Unidos. Comprou, mandou pra mim. Amarrado. Tô incorporando o Pombagira aqui. A Culpa é dos Planetas. Livro bonito, hein? Esse livro. Um livro sobre o seu José, né? Ficografado. Ah, foi ele que leu. Seu doutor, seu doutor. Tá escrito aí bem na frente. Seu doutor. É. Aquela pessoa, que eu não falo mais, tem um desse aqui, ó. Ah. Aquele que disse que não pode usar máquina de café no terreiro. Porque as pessoas não tem, é... Não tem cacife pra beber o café. Ah, você vai botar uma máquina de café no seu terreiro? Nossa, mas essas pessoas não servem pra beber isso. Foi isso que ele disse. Aí, aí. Já saco. Gente doida. Olha, gente. Essa máquina aqui é da Nespresso, ó. Bem bonita. Lá no Rio de Janeiro não tem dessa máquina. Tem dessa, tem essas aqui também. Essa daqui eu já vi. Essa aqui tem lá no... Na Casa do Bahia vende. Essa aqui não tem. Engraçado que aqui eles dão bem valor às coisas da Nespresso. Né? Eles dão bastante valor às coisas da Nespresso, ó. Essa aqui é divina. Olha o valor dela, gente. Tá vendo? Aí bota a cápsula aqui e tem todo um detalhe. E até você pode ver que até o acrílico dela é mais... Resistente. Resistente, ó. É. As cápsulas pequenininhas. Muito bom. Gente, tem esse tripé aqui. Que a gente tá na loja aqui do shopping. Mas a loja é toda de música. Então, os tripés não são indicáveis para o que eu quero, né? Mas tem esse tripé aqui, que ele tem essa garra aqui que é muito boa. Entendeu? Só que pena que o tamanho não é... Não é tão... E outra coisa. Eu vou sair com esse trambolho no meio da rua? É pesado, tá, meu amor? Pesado. Que é para segurar mesmo a parada. Tem outros tripés para lá. Entendeu? Tem outros ali. Uns outros aqui, ó. Mais para microfone, tá vendo? Aqueles ali, ó. Mais para microfone, ó. Eu vi o Pedro... Eu vi o Pedro... Depois eu falo, para eu não terminar de gravar. É isso aí, gente. É... Muita coisa aqui também, ó. Os tambores ali. As paradas. Né? Olha, os pianos. Vai ser alguém... Diaba. Vai tocar um piano. Vai fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Você quer focar a vida dos outros. Meu Deus. Falando com você mesmo. Senhor. Ai, gente. Eu vou levar esse tripé aqui. Entendeu? Que eu vou ter que adaptar a maior loucura aqui ainda. Para caber o celular. Tem essa parte de trás aí também. Que não tem nem para isso. Mas o importante é que é resistente. Muito resistente isso. Bom. Né? E agora eu estou vendo aqui da gaitinha. Olha a gaitinha, gente. Eu vi um vídeo do gato. Cantando junto com o cara tocando a gaitinha. Estou quase levando essa paradinha aqui. Isso aqui é o que, moço? Esse é um soprador. Porque aqui na loja agora a gente não pode colocar a boca. Não, nunca pode, né? Nem pode, né? Não é possível. A gente demonstra assim, ó. Ai, que lindo. Que legal. Como é que ele sabe? Ah, não acredito. Você está tocando um troço. É. Se você for mandado embora daqui, você carrega esses dois negócios, vai lá para a rua. E tu vai ganhar dinheiro. Isso aí é louco. Muito maneiro essa parada. Gostei, gostei, gostei. E qual a diferença dessa aqui para essas outras aí? Vai ser mais o material, o acabamento também. Algumas delas têm afinações diferentes, né? Essa aqui é o quê? Isso aqui é um conjunto para várias bocas, né? Isso, exatamente. Então, haja a boca. Tem as cromáticas daí, que vão ter mais vozes, então que não vai ser limitado a um tom específico, seja dó, se não fica, não se tira pelas notas, né? Ah, bom, por aí vai, né? Vai mais o acabamento. Essa aqui, por exemplo, tem a lateral em madeira. Ah, aí bota tanta boca aqui que a madeira incha. Hã? Mais uma invenção. Já tem uma sanfona, agora a gaita. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não deixa as coisas cair. Mais uma invenção. Gente, agora, ó, agora é a pausa, né? Já comprei o tripé, tá ali, né? E essa pausinha aqui, pra gente comer um lanchinho, tô levando os filhos de santo pra comer um lanchinho. Lanchar, que eles merecem também, me aturam esses dias todos aí. Comprei uma coquinha, churrasquinho. Espero que esse churrasco seja bom, porque eu queria tanto vir numa churrascaria gaúcha, mas infelizmente não consegui, já já vou embora e só Jesus, né? Mas, meu amor, sempre trate bem seus filhos de santo, que é ele quem nos atora, meu amor. Ele e ela quem nos atora e está sempre conosco. É comigo que funciona assim. Gente, eu tava conversando com algumas pessoas daqui do sul, né? E eles têm uma certa repulsa quando eu falo que faço festa pra pombadeira das minhas filhas de santo, do ex-filho de santo, né? Tem um certo, sei lá, sabe? Parece que você é um esquisito. Ai, meu Deus do céu. Jesus, paciência. Outra coisa também em relação a não ter bebida num terreiro também, isso aí parece que é... Nossa, é coisa do outro mundo. Ah, o terreiro do Rafael não tem bebida. Coisa do outro mundo. Ai, meu Deus. Só com isso como atrasado. É, só se for atrasado pra eles, né? Outra coisa também é não pode deixar todo mundo entrar. Ou seja, se eu tenho um terreiro, eu sou obrigado a deixar os retardados malucos da internet vindo no meu terreiro pra fazer gracinha com a minha cara. que, né, pelo amor de Deus, nem todo mundo que entra no terreiro tá prestando de caridade, meu pô. Entendeu? Gente doida, eu tô por aqui. Ó, por aqui. Chegou agora a saladinha ali, ó. Gente, vou terminando esse vídeo. Fica esses pensamentos aí pra vocês, né? E aí eu vou tentando filmar novas coisas aí pra vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês e paciência. Muita paciência.